E agora a gente fala sobre handball, isso porque a equipe TFN ProHand está realizando sua terceira campanha de doação de sangue. A ideia é reunir esporte e solidariedade para salvar vidas. Para quem tem o costume de doar, esse caminho já é mais do que conhecido. Nirlândia vem de uma família de doadores e agora contribui com a terceira campanha de doação de sua equipe de handball. A TFN ProHand. Enorme satisfação, certo? Poder ajudar alguém e eu quero convidar a todos que estão nos assistindo para vir também fazer parte dessa campanha. É a nossa terceira campanha e eu conto com todos vocês. O estoque de sangue do Hemocentro neste momento está baixo, principalmente quanto aos tipos negativos. Campanhas como essa, que unem o papel social do esporte com a solidariedade, são mais do que bem-vindas. Essas campanhas ajudam a fortalecer o banco de sangue, nossos estoques. E faz uma corrente de solidariedade muito grande na cidade ou nas próprias empresas que enfrentam esse tipo de campanha. Nos times de futebol, de handball, de basquete, de esportes de uma forma geral, nas igrejas também. Então assim, para nós só tem a agregar e a gente fica muito feliz com essa iniciativa dessas pessoas. Este não costuma ser o local de atuação esportiva da Arnirlândia. Mesmo assim, de acordo com a sua equipe, que em mais um ano busca a campanha de doação de sangue, ela está aqui como doadora. E por sinal, já é um praxe na sua vida dentro de uma família de doadores que sabem a importância de ajudar o próximo. Eu já dou desde os 18 anos de idade. Para você, qual a satisfação de ajudar outra pessoa que você não conhece, mas que está aqui fazendo sua parte como cidadã também do ano de sangue? É de um prazer, sabe? Você saber que você pode ajudar alguém, mesmo até sem você conhecer, é um prazer enorme. Outros atletas do TFN ProRende estão engajando a campanha e ocupando as cadeiras de doação. A atleta Nayara Menezes reforça a importância da causa. E nós, juntamente com a Federação Norte Rio Grandense de Handball, estamos realizando uma campanha muito linda e muito importante. Como todos sabemos, o Hemocentro não tem estoque suficiente para ajudar quem está precisando. Então, estamos criando uma campanha chamada Atleta Solidário. E você que está em casa, que está saudável, doe um pouquinho do seu tempo, vai lá no Hemocentro e doe sangue, doe vida, porque tem muita gente precisando e se a gente pode ajudar, a gente deve fazer isso, tá bom? Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Se você não puder, chama um vizinho, chama um amigo, que com certeza vai dar certo.